Eu só tenho a agradecer essa homenagem que me fizeram, porque a gente não estava esperando essas coisas. Eu já tenho bastante idade na cidade, a família minha veio aqui já há muito tempo. E eu nasci lá onde é o Colorado hoje, era uma fazenda do meu pai, tinha 130 alqueres lá. E eu nasci lá em 11 de dezembro de 1915. E depois ele vendeu lá e nós viemos morar aqui em Suzano, lá na Prode de Moraes. Eu já tinha comprado um terreno lá em 1911, que tem até agora lá na casa, onde foi o correio. Naquele tempo não tinha correio, não tinha telefone, não tinha nada. E depois quando minha mãe veio para Suzano, em 1918 ela pegou o terreno, o correio. E depois demorou um pouquinho e veio o telefone. Aí ela foi a primeira que tocou, era a gente do correio, não é? A primeira gente do correio foi a minha mãe, não é? Maria Dinamatei. Tem uma rua lá em cima, eles puseram o nome numa rua. Meu pai também tem uma rua aqui. Júlio Alberto Matéi. A gente é velho aqui, conhece todo mundo. Todas as pessoas eram... A Suzano era uma família, não é? Tinha os Renze, tinha os Bianchi, tinha os Gonçalves, tinha... Era tudo gente antiga. Os Bianchi, não é? A família Bianchi, não é? E tinha os Moreira, que foi homenageado agora, não é? O velho Moreira, ele... Ele tinha uma chácara de uva aqui na... Travessa... Travessa piedade, que eles chamaram agora ali, não é? Depois foi naquela rua ali. Nossa Senhora da Aparecida, parece... Eu acho que Nossa Senhora da Aparecida, parece... Que chama aquela travessa, não é? E vai sair lá lá. E ele tinha uma chácara de uva ali, o Moreira. Eu conheci ele desde... Manuel Moreira, que ele chamava, não é? E esse... José Moreira era filho dele. Ele tinha mais um filho, ele se chamava Antônio Moreira. E esse... Ele que fundou o Suzano Futebol Clube. Porque ele jogava no... Primeiro tinha dois... O Clube do União e o Clube do União Susanense, não é? E esse José Moreira, ele jogava lá no Clube do União Susanense. Depois é quando... Quando puseram a fábrica em Suzano. Em 1929 que veio a primeira fábrica. A fábrica do Maluf, em Suzano. E depois é que começou a ver... Muitas famílias para trabalhar na fábrica, não é? Inclusive, todos os mestres que tinham, todas as coisas, era tudo de São Paulo. Eles vieram aqui e tomaram conta do clube. Aí começaram a chamar jogador de São Paulo para jogar no clube, não é? E o José Moreira, ele era um futebolista. Era muito bom ele era. Um futebolista, não é? Ele jogava no futebol. E ele e o irmão acharam ruim daquilo lá e pegaram e largaram a União Susanense. E fundaram o Suzano Futebol Clube, que até hoje existe. E ele levou esse Suzano Futebol Clube nas costas uma porção de tempo. Porque em 1933, por aí, que foi fundado, mais ou menos, não é? Em 1937, ele fez a sede, que ali no Francisco Grissério, era uma fábrica de sabão. E lá é que era a sede do Suzano. Aí ele reformou aquilo lá e fez a sede do Suzano Futebol Clube lá. Hoje, hoje é vice-secretaria, não sei, do Muleu, não é? Não sei como é que é. E foi ele que foi o fundador do Suzano. E eu não sei, eu acho que parece que... Acho que tem esquecido, porque vai ver que não tem nem o retrato dele lá no clube. Mas ele foi o fundador do... Foi ele, foi o irmão... Foi ele, foi o irmão, o Natalio Moreira. E tinha um decor que chamava Satu. Mas o Satur... O nome dele mesmo era Saturino Lúcio de Melo, não é? Também era um bom jogador, que jogava na União. E veio para o Suzano. Agora, mas quer que o senhor fale um pouco do senhor, da sua vida? Eu... Eu vim para o Suzano, eu... Eu era moço, né? A minha vida foi normal, que nem todos os moços, todos... Então, mas quando conta o seu trajeto, né? É? A sua vida, o que o senhor fez, o senhor jogou, o senhor formou... É, joguei futebol... Jogou em time? Hein? O senhor jogou no Suzaneiro? Eu joguei no Suzano. Suzano? Joguei no Suzano. Suzano Futebol Clube. Eu tenho até hoje uma fotografia lá, que foi daquele tempo, ainda tenho lá isso. Lá um... Eu vou tirar uma cópia grande e vou mandar. Ah, por favor. Para cá. E música, com quem o senhor aprendeu? Hein? Música? A música eu aprendi com o Moreira, com o velho Moreira. Simona Moreira. É, Manoel Moreira, que ele chamava, né? É. O avô desses Moreira todos. Eu aprendi a música com ele, para tocar clarinete, né? E toquei até um pouco na banda dele, quando ele tinha a banda, né? Depois, parece que passou a ter outro mestre de banda, que... Como é que ele chamava aquele... Ele era sapateiro? Era Abel? Ah, seu Abel? É? Teve um seu Abel, que foi no... Teve, teve, teve uma vez, uma... Tinha a banda também, né? Tinha... Tocava... Ele tinha... O Abel tinha dois filhos que tocavam na banda também. O Zé Moreira também tocava baixo, né? Só que depois que mudou a banda, ficou a banda do Abel e a banda do... Do... Do Moreira. Eram duas bandas. E da época que o senhor trabalhou na prefeitura? Eu trabalhei na prefeitura, eu entrei... Eu fui o primeiro... Eu sou o primeiro empregado da prefeitura. Porque quando montou a prefeitura, foi em 2 de abril, não foi? Dia 12, o Abdo Rashid mandou me chamar, porque eu trabalhava de pedreiro, ele pegava a construção. Então, eu fazia as construções para ele, né? Trabalhava de pedreiro e fazia as obras. E quando ele entrou na prefeitura, ele mandou me chamar. Quer dizer que dia 2 foi a prefeitura e dia 12 eu já estava trabalhando na prefeitura como encarregado de obra. Ele mandou me chamar. E tinha o Servino Rosa, que era o tesoureiro. E tinha o Romeu Graciano, que veio de Mugi para montar a prefeitura, porque não tinha nada a prefeitura. A prefeitura, quando veio de Mugi para cá, tinha meia dúzia de trabalhador, de trabalhador de rua, né? Que fazia as limpezas, a carpina de rua. E tinha um burrinho e uma carroça. Só o que tinha, não sei quanto de dinheiro que eles deram para ele. Quem era o subprefeito era o José da Costa Conceição, que era o subprefeito. Então, praticamente, foi só nós três que estávamos na prefeitura. Depois é que começou a pegar mais pessoas, mais gente para trabalhar. Inclusive, quando eu entrei na prefeitura, um que eu me lembro que trabalhava na prefeitura lá, era o pai do Cunha, do Cunha, como é que chama? Ele trabalhava na prefeitura, do Santino, né? Santino? Santino Cunha. O pai dele trabalhava, trabalhava com a turma, com aqueles cinco ou seis que trabalhavam na prefeitura. Ele trabalhava na prefeitura naquele tempo, né? Que eu me lembro, né? O resto eu não me lembro, mas quem era, né? Mas era assim, Suzano, não tinha nada. Tinha o prefeito, tinha eu e tinha o Servino Rosa e o outro que veio para montar, para fazer as coisas, para ver. Como é? O Romeu Graciano, né? Ele tem uma rua lá em cima, o Romeu Graciano. O Romeu Graciano, ele se envenenou. Não sei porquê, ele se matou. Mas da época em que o senhor entrou e depois, na hora que o senhor aposentou, o senhor viu toda a mudança em Suzano? Hein? Da época em que o senhor entrou em 1952 até aposentar, você levou todos os prefeitos, todas as mudanças? Todos os prefeitos, que Suzano, todos os testes aí, então trabalhei com todos eles. Agora, e com... O Aristides. O Aristides foi prefeito também. Foi. Foi no tempo dele que eu aposentei. Ah, é? O papel que eu tenho lá foi assinado por ele. O Aristides. Já morreu também, né? Pelo menos... Hã? Agora o senhor viu a diferença que está na cidade. Nossa senhora, eu trabalhei, eu trabalhei, sabe o que eu trabalhava na prefeitura? Eu era fiscal de obra. Eu era fiscal de obra. Mas eu fazia o serviço da fiscalização, e depois que tinha um engenheiro que veio de Mogi, esse engenheiro só veio no tempo do... 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 Do João Machado. Do João Machado. Os dois, primeiro, não tinha. Então eu fazia todo o serviço que tinha, né? Tomava conta do cemitério, ia lá. O cemitério, quem marcou todo aquele cemitério, fui eu. Todo o cemitério, a praça, a primeira praça que tem lá, fui eu que marquei tudo. O lugar da igreja, a praça. E depois, no tempo do Abdo Rashid, fez a primeira praça. Depois, no tempo do Martins, eu fiz aquela... A segunda. Segunda. A de funcionário. E depois eu fiz o desenho da praça, lá de cima, da... Da pracinha, lá de cima, fui eu que desenhei aquela pracinha lá, e também marquei a pracinha. Porque tinha... Esse engenheiro veio de lá, e ele não podia fazer o serviço que ele tinha que fazer, né? Então ele me chamou, perguntou pra mim se eu queria... Queria aprender a trabalhar com o Teodolito. Teodolito, que dá os alinhamentos, a nivelamento das ruas, tudo. E eu aprendi com ele a trabalhar com o Teodolito, né? E quem fazia todas as marcações de rua, e todas as guias, e todas as coisas que... As ruas que tinha que abrir, e tudo, era tudo eu que dava alinhamento e nivelamento. Naquele tempo, né? Aí depois, entrou mais prefeito, e mais gente, e mais coisa, e... Eles passaram a ver como fiscal, fiscal de obra. Mas o meu serviço, ao maior tempo, quem marcava, quem fazia os calçamentos, que fazia tudo, né? Pra o pessoal receber, era tudo eu que fazia. Eu fazia tudo croquis. Tudo croquis, e marcava todos os metros, todas as coisas, né? E o Issau trabalhava lá, né? E o Issau, uma vez, perguntou pra mim, mas onde é que você aprendeu a fazer essas contas? Essas contas a gente aprende só no ginásio. Eu digo, é, mas acontece que as escolas, antigamente, ensinavam tudo. As escolas eram muito boas. E eu digo pra ele, livro também assina as pessoas, né? Não precisa... Não precisa... Não precisa do professor. Estava ótimo. O Issau. O Issau também morreu, né? Coitado, né? Muito. Era boa pessoa, o Issau. Agora tem muito mais coisas que depois eu vou, lá na casa do senhor, em chance de paciência, pra gravar mais. Tá bom? Porque esse aqui vai pro DVD. Mas eu vou pegar muito mais coisas do senhor. Já tô ameaçando, senhor Roberto. Eu vou na casa do senhor, junto com o senhor Luiz, pegar mais informações. Vai lá, tem informação, eu tenho... Tenho retrato, tenho tudo lá. Tenho alguns retratos, tenho alguns... Eu tenho alguns documentos lá, antigos, que era do... Porque quem trouxe mesmo os correios pra Suzano foi o Batista Reza. Ah, é? O Batista Reza que trouxe o correio e trouxe o telefone. Só que ele não tinha lugar pra pôr. Que naquele tempo... Vinha, mas precisava ter um lugar. Então a pessoa ficou na minha casa todo o tempo lá, né? O correio não pagava o aluguer do coisa. Então só pagava o funcionário, que era a minha mãe. E o Batista Reza não tinha. Então ele passou pra minha mãe. E esse documento tem até hoje, eu tenho lá em casa. É maravilha. Ainda tem.